Eu tô congelando aqui. Eu sempre vim aqui. E ela esperava por horas, se eu não pudesse vir. E eu também. Quando não deixavam ela sair. Quem? Uma moça. Uma moça antes da França. Desde então, não voltei aqui. Então, quis vir com você. Está beijando ela? Não. 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 Amém. Eu quero que a companhia Shelby Limitada aumente em 25% as contribuições de caridade para institutos locais, a partir de agora. Eu vou construir dois novos institutos para crianças órfãs, um em Saltley e outro em Digbet. Eu já escolhi os prédios. São dois orfanatos antigos. Quero que você se encarregue do orçamento. É isso, vamos. Por quê? Porque eu prometi para alguém que eu ia mudar o mundo. Por acaso, já notou que o mundo não tem jeito? Notei. Vamos. Fin, vem cá. Como foi o seu dia? Foi normal. Muito bem. Parabéns. Algum problema? Não. Problema nenhum. Ela cuidou bem de você? Eu não quero fazer isso de novo, Tommy. Não quero fazer isso com quem só quer dinheiro. Tudo é por dinheiro, Fin. É, eu sei. Ela... Disse, seja homem. E você é um homem. Sou. Mas, eu pedi desculpas para ela, porque ela parecia cansada. Ela tem razão. Você precisa virar homem. As pessoas se cansam. Trabalhar numa fábrica de merda é cansativo. Mas eu não fico reclamando por aí, fico? Não. E tem uma vaga que precisa ser preenchida. Você entendeu? Entendi. Então, virá homem, porra. Está bem. Está bem. Champanhe, por favor. É claro. Senhora. Mulheres, desacompanhadas, não podem ficar no bar. Alguém vem encontrá-la? O que você acha? Aqui é público o bastante, não é? É. Então? O garoto que está no hospital está fora de questão. E eu quero que poupe o Finn e o Arthur. Em troca de quê? Do Thomas Shelby. E por que eu confiaria em você? Porque conhece nossa história. Sabe o que aconteceu entre nós? Você é mesmo surpreendente. E aí ''垃圾 Internacional. E aí E aí E aí Abertura